Pode comprar, assim que foi com o secador lá do Campo Redondo também, foi depois, aqui o secador do Ipiranga, foi essa estrada aqui do Isabel Alves, que vai até o Isabel Alves, que foi aberta. Em outro momento tivemos tanto candidato a prefeito como nós temos agora. Nós fizemos uma avaliação, eu fiz uma avaliação, para escolher exatamente quem poderia nos representar e ser o melhor para a cidade de Araucá, aquele que teria mais experiência. Os avanços tivemos, e o Marinho, os outros pedidos que podem me ajudar com o secretário da Agricultura também, tanto de 2001 a 2004.